Rúmo Pois alemou o risco, alemão Corpo celeste, meta, metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Irmão, a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois, mas ninguém Eu, de som a som Despeito em cor, refeito em som Perfeito em canto Rúmo Rúmo, estrada de uva, sou despedida Por entre versos brancos de partida Em cada uva, sem ter você Iluminando o meu caminho e fim Irmão, a incerteza tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois, mas ninguém Eu, de som a som Despeito em cor, refeito em som Perfeito em canto Amor 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 Amém.